Insista em tanto A moda somente a quem a tenho Mas falam tanto, inventam tanto de mim Nunca pensei ser importante assim Conversa vai, conversa vem De alguém se fala eu sou alguém Se numa festa eu vou chegando Já estão todos me esperando Pra conversa eu alegrar Mas chego em casa tão cansado E já um amigo amargurado Telefone vem contar Alô, eu hein Quando eu saí falaram tanto de mim E eu recei pra essa gente ruim Não faz mal Meu bem-benzinho Que é tão bonzinho Não dê castigo a ninguém, não Que eu quero bem A essa gente que falou tanto De mim Só de mim A essa gente que falou tanto de mim Que eu quero bem Que eu quero bem Aplausos 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 Aplausos